Hummm, oi gente, infelizmente o ator Jeremy Renner, o gavião arqueiro, foi hospitalizado e está em condições críticas após sofrer um acidente limpando a neve de sua casa em Nevada, nos Estados Unidos, nesse último domingo primeiro. Não se sabe mais detalhes sobre os ferimentos, até o momento, seu representante informou que foram graves, mas seu quadro é estável e ninguém mais se machucou. O veterano na Marvel, Renner, interpretava Cleet Burton desde Thor quando fez apenas uma participação especial. No entanto, Guerra ao Terror foi seu maior sucesso quando foi indicado ao Oscar em 2010. Ele fez também Atração Perigosa, Missão Impossível, Protocolo Fantasma com Matt Damon, estreou o Legado Borne e entre outros sucessos do cinema. Claro, a gente fica torcendo para que nada de mais, de pior, aconteça. Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.